Acho que ainda há mais alguém para ti. Aliás, desta pessoa tu disseste que era amigo, sócio e mais que tudo. Opa! É assim. O Filipe! Opa! Não acredito. Muito grande. Muito grande. Opa! Opa, não façam isto, sério. Olá, Filipe, está bom? Olá, Filipe. Seja bem-vindo. Estou como se fosse ao bicho. Não, mas eu peguei na frase que há pouco usaste para definir o Filipe, amigo, sócio e o meu mais que tudo. O que é que ele quererá dizer com isto? Que relação é esta que vocês têm? Esta relação é uma relação de amizade, principalmente de amizade. Portanto, eu conheci o Luís quando fui para o grupo cénico. Para qual? Para o de Cascais? Para o de Cascais. Portanto, o Luís conseguiu fazer uma coisa quase impensável, que era transformar-me numa espécie de ator. E depois... Isso é um bom nome para uma peça de teatro. Uma espécie de ator. Filipe ou uma espécie de ator? Exatamente. Acho que é mais uma espécie de ator do que Filipe. Nunca tinha tentado a representação? Não, não, não. E gostou? Surgiu uma oportunidade, gostei muito. O Luís conseguiu, com muita dificuldade, e ele sabe bem as dificuldades que eu... Mas já se conheciam? Não, conhecemos lá. Houve uma possibilidade de eu entrar, através de umas amigas em comum, e a partir daí desenvolvemos uma amizade que se transformou em tudo aquilo que... Portanto, para mim o Luís é muito mais do que... Ele não é o meu ensinador, ele não é... Ele é o meu sócio, ele é o meu grande amigo. Ora, para ser sócio é que vocês têm qualquer coisa em comum, portanto. Que negócio é este? O que é que existe aqui? Nós temos uma produtora de espetáculos, que é o Luís Lourenço Produções, nem poderia ter outro nome, naturalmente. Que é um projeto do Luís. Mas que nasceu quando? Nasceu há muitos anos com o Luís, o Luís desde sempre que quis ser produtor. E começou com outro nome, até creio eu que havia outro nome, e depois de repente surgiu este nome. E entretanto fomos desenvolvendo uns projetos. Eu comecei como comercial, não foi? Foi uma espécie de comercial, que não vendi nada, naturalmente. E a partir daí fomos... Mas é uma espécie de tudo, é uma espécie de comercial, uma espécie de ator. É um bocadinho, é um bocadinho. Estou a brincar consigo. E depois transformámos, pronto, fomos fazendo uns espetáculos e atualmente temos uma produtora que faz espetáculos principalmente... Nem sempre a amizade vinga quando há uma sociedade. Até agora tudo pacífico. Sem dúvida, eu acho, Manel, acho que é muito importante que cada um saiba no sítio onde está, para podermos ser felizes, sem misturar o trabalho com a amizade. Eu acho que a amizade veio do trabalho e cada vez... Uma amizade cimentada no trabalho. Exatamente. Ó Luís, porquê é que tu dizes que ele é amigo sócio, já percebi, e mais que tudo? Estou a usar a frase que tu usaste ali, que aliás apontei logo. Antes de mais, dizem que as três pessoas que estão aqui, acho que são as três pessoas que mais mexeram com a minha vida nos últimos 11 anos. Seguramente. Está aqui o creme todo que me ajudou, que me salvou. O Filipe... Os 11 anos complicados. Os 11 anos complicados. O Pedro, por aquilo que eu já disse, o Pedro é um homem de vida, que esteve lá sempre como um irmão. A Patrícia é uma irmã para mim e surfou-me também várias vezes num estado emocional um bocado desgastante. O Filipe, acho que o Filipe é o responsável por eu ter recuperado a minha vontade de ser artista e ter acreditado nesta produtora e ter acreditado em mim enquanto profissional. Acho que ele é o maior responsável por fazer de mim o artista confiante que eu sou hoje em dia. E deixa-me dizer que nós estamos a completar hoje cinco anos de produzir. Que engraçado, olha. Hoje, precisamente hoje. É capaz de não ser coincidência. E portanto, ele salvou a minha carreira, eu posso dizer isso. Foi o responsável por salvar a minha carreira. Eu devo isso.